Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V E hoje nosso vídeo será com a Rota, beleza galera? Então nós vamos iniciar esse patrulhamento de Rota Com uma nova viatura que tá aqui ó Aqui na garagem ó Trailblazer da Rota Essa daqui é do Carlos Mariano, beleza? Ó, muito da hora, tira essa arma da mão Ó Muito louco com esse Para-choque top aqui na frente ó Trocou as rodas dela Muito da hora Quem quiser adquirir aí a viatura O link de contato aí do Do Carlos Mariano Do Turugo Do Scar Do Wagner ZM Tá tudo na descrição galera Música de introdução também tá na descrição Se não tiver é porque eu não sei mesmo O nome da música Mas aí quem achar Esteja passando aí Compartilhando com os demais, beleza? Que eu adiciono também lá na Na descrição O link da música Então galera Vamos iniciar esse patrulhamento de Rota Que é a PQRV Já não esquece de estar deixando aquele like Já logo no começo do vídeo Tá se inscrevendo Se não for inscrito Se caiu aí por acaso no canal E vamos lá Ó Eita Achei que nem ia subir Deixa eu apertar o T aqui Já para ele dar essa Travadinha aí de começo Vamos lá Nossa, Trailblazer Tá monstro Destruosa Olha Muito foda E vamos lá galera Vamos lá Em que é a PQRV Galera E tamo com a nossa primeira ocorrência É um distúrbio No ponto de ônibus Vamos lá Vamos jogar com certo aí Lá Colocar um pouco Primeira pessoa Estão me pedindo bastante vídeos Em primeira pessoa Colocar assim Mas apesar que eu tô sem o FOV galera O mod FOV é o que dá uma distância Que fica melhor Mas Tô sem Olha Nossa cara Vamos lá Já ficou vermelha A O caminho aí O cara da Cavalcade perdido Ainda bem que nós é piloto Tamo um quilômetro aí do QRU Um quilômetro e meio né O caminhão não vai sair Sai, 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 sai Desviamos aqui Nossa Agora o trânsito tá Tá fechado Sai, sai, sai Ó Parece um Edge Esse carro Um Smart ali né Esse carrinho tipo Se passa Se passa alguns Por carro Que tem no Brasil Chegamos em Chegamos Em cima ou embaixo Eu acho que é embaixo Não, aqui ó Nossa Um caminhão aqui Já tomba Parar o trânsito Nossa O cara ali ó Toma Primeira vez que eu preciso rebater em alguém de Tomf O senhor O senhor é louco Morreu 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 o cara aqui ó O ônibus spawnou tombado Vamos ver se tem alguém Deixa eu tentar subir Isso Vamos aqui Acho que não vai ter ninguém no ônibus não O ônibus tá tombado Cara Spawnou tudo errado Não tem ninguém pra nós conversar Vamos dar Edge no QRU O Guincho Será que o Guincho vem aqui buscar esse ônibus? Chegamos metando Primeira vez que eu bati em alguém de De Tomf Ah, eles falaram que vai mandar um Um motorista Dois corpos no chão né Vamos chamar o IML Desligar essa sirene Beleza, sumiu aqui ó IML tá vindo ali Deixa eu tirar a viatura Deixa eu tirar Embarcar os mics Aí eu libero a via e já tiro a Viatura As pessoas em frente A gente vê que voltar a pé Beleza, deixar com o IML aqui E vamos retomar aí Tá dando coisa velho ainda Será que depois que eles pegam o corpo vai Vai sumir ou tem alguma coisa? É o cara aqui ó Que nós deu uma tonfada nele Faltava ficar essa marcação vermelha né No mapa Tirando foto Deixa eu ver se tem alguém embaixo Não tem ó Deu pra ver que não tem ninguém Eu acho que tá mostrando alguma coisa De que que ele tá tirando foto? Beleza, aqui já era Vamos retomar galera Vamos retomar Voltar pra cidade Tô quase descendo ali pra olhar Mas eu tenho certeza que não tem nada lá Vou descer lá não Vamos retomando aí Patrulhamentos por enquanto Tá tranquilos Essa aqui é a Rio Que nós deu uma tonfada no cara E resolvemos o problema dele Tá agredindo uma Uma mulher aí Que era passageira do ônibus Vou entrar aqui ó Que é carro boy Corredor fi Corredor não impede nós não Agora aqui não tem como ó Já passamos aqui como? Milhão fi Ó Aqui nós vamos cortando o trânsito E vamos entrar pra cidade Olha Nossa meu Que merda Esse cara não sabe ficar num canto Olha Vou abordar ele Ele tá com pressa Eu gosto de pegar esses caras Enquanto tá com pressa Eu amo fazer isso Beleza Deixa eu encostar Vamos lá Vai senhor O senhor O senhor tá com um pouco de pressa Né Sua habilitação Bom Vamos checar aqui o nome dele George George Sem 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 Checando o QRA dele Licença é válida Checar o veículo Bom Se a senhora ficar Buzidando demais Eu vou Travar o trânsito Vai ficar pior ainda E é isso que eu vou fazer Mulher folgada Vamos checar então a placa aqui Oitavo Sexto Delta Né Yankee November Sétimo Oitavo Quinto É Tá no nome dele Certinho Bom Ó Falar pro senhor Anda com mais cautela aí O senhor tá fechando um monte de gente É Costurando o trânsito Se eu pegar o senhor mais uma vez Fazendo isso Você Obrigado a Picar uma multa aí no senhor Certo Olha lá Tá liberado Bom galera Liberamos ele aqui Peraí que eu vou tirar essa neblina galera Não gosto de neblina no GTA V Embarca aí senhores Bom galera Eu vou aproveitar aqui E mandar os salves Beleza Salve pra quem comentou nos No vídeo do Da força tática Que foi o último que saiu Deixa eu liberar o trânsito Desligar aqui a sirene Colocar a viatura bem aqui em cima E eu vou estar mandando um salve Então Rafael PM Mods Criação Games Digital João Leal Jefferson André Soldado Ferreira João Vitor Anderson Cordeiro Laura Beatriz Eric Luan Mateus Loreto Rafael TV Aqui Games BR Leandro 60 0 7 50 Leandro Marques Capitão Nascimento Cauã Gabriel Elisângela Tavares Francesco 43 João Vitor Araújo Razer Miguel Matos Luan Tales Joas Pereira Gamer Gamer Locão Anônibus Tan Castro Tenente Natan João Vitor Maurício Gamer BR2 Cleibe Gagliano Galil... Nossa que nome Gaglianone Gaglianone Acho que é esse assim mesmo que se pronuncia Vitor Guimenez Nicolas Nicolas Claudineia Braga do Santos Augusto Gameplay Rafael André WQWQ Anonymous Hiro Garcia Krabs Gameplays Locão Anonymous Alisson Gameplays Ramon Filva Fernando do Cod Fenix Gamer Sata Games Matheus Paulino Um Mundo Bem Louco Matheus de Lima Marcos Paulino Duarte de Oliveira Carlos Henrique Davi Silva Diogo Nóbrega Paulo Games Formiga O Mano Formiga Jonas Moreira Amaury Domingo Eliane Borgesone Thiago Henrique Cesar Neto Leonardo Rodrigues Gabriel Montemor Filho do Tinex Wellington Lucas KVN Street Francisco Egídio Agora o Twenksy Goode Eu acho que é esse assim mesmo que se pronuncia Não tenho certeza Twenksy Goode Uma coisa assim Klaus 1.8 Chefe João Vitor Leandro Ataíde Soldado Ari Arrieira Billy MC Pet M Os Moleque Foda E Pedro Chato Chato Bão Esses foram os salvos Beleza galera É eu to sempre lendo ai diretamente dos id Então se você comentou não tem como eu pular ninguém Eu vou lendo um seguido do outro não tem nem como dar erro Beleza galera Vamos lá Vamos lá retomar o patrulhamento Ah também um salve pro Mano Bazinga ai ó Coa Corrência envolvendo bomba hein Vamos deslocar né Não é equipe antibomba mas vamos lá Código 3 Código 3 hein Vamos 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 deslocar lá o pontinho vermelho do corpo do cara ficou lá hein Vou nem me esquentar com isso Aqui ó Ó ainda bem que nós temos esse Negoção aqui ó Opa o cara lá com a bomba Vou derrubar ele Senhor parou Acalmou Já tomou tiro na perna De boa Vamos tomar cuidado Vamos tomar cuidado Acho que é muito perto não Caramba velho o cara Eliminamos ele ó Recolhemos a bomba Cadê aqui a bomba Cinco bombas ele tinha Vamos fazer com essas bombas hein Vamos ter que jogar em algum lugar E explodir elas Vamos chamar uma IML aqui Cara com bomba né velho Não vou esperar ele me Me alvejar né Me explodir a bomba de mim Meus parceiros Já eliminamos ele Tiro de De Imbéu aí De Imbéu aí 5-5-6 Deixa eu ir lá puxar a viatura Vou jogar essas bombas Tudo da Da ponte ali ó Segura aí Não mandei ninguém subir Eu ia chegar perto desse cara Eu ia nada Mas nem sonho Vamos ver Eu acho que o cara não vai O IML vai demorar Pra vir Vamos ver Vixi Ele vai entrar lá naquela entrada Lá da frente Vamos ver se ele quebra as direitas Ali ó É quebrou as direitas Ele vai entrar lá Vai entrar agora Galera o IML já pegou O indivíduo E agora tem uma fuga de moto Bem aqui ó Vamos chamar o águia já no C não Vamos chamar o O águia já no apoio Opa quase bati Cadê tá aqui ó Pedi duas viaturas do Do IML Aqui ó Tá na mão já Tá na mão Petróleo de RP pegou Um ponto vermelho De onde foi parar Galera Vamos lá na ponte Vamos ver como nós vamos chegar lá E checar isso daí Tava na ponte Agora já tá lá Será que é alguém em movimento Se tiver alguém lá Nós já vamos Efetuar a prisão E Conduzir pra DP Ou nós chamamos uma viatura Pra Conduzir o indivíduo Pra DP Ai Que cagada Que eu fiz Amassou um pouquinho A VTR O que é isso? Ou então tá tudo bugado Mesmo Eu acho que vai tá bem aqui ó Porque tava na ponte lá Eita Caminhão Vai 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 Pô Meus parceiro Tu também Tão de tiro lá De dentro Ó Dá uma Por aí Nossa Negócio A de proteja A roda Do caminhão Vai 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 Pode fudir lá Boa Ajudamos vocês, agora se vira Nós já fizemos o papel da O papel com a equipe de rota já Agora eles colocam a viatura ali Nossa, está aqui de novo Nossa, o ponto vermelho saiu de lá e está andando aqui É esse caminhão Quando é ele parar aqui? Parou, parou, parou Era o ponte em vermelho galera Será que esse cara tinha alguma coisa a ver com aquele negócio do caminhão lá? Do ônibus que tombou Porque esse ponto em vermelho estava Estava desde a Da hora que spawnou lá Pode ver que ele sumiu do mapa aqui Olha lá, e agora ele está Em roxo Em um círculo né Agora ele sumiu de lá Vamos chamar uma viatura aqui Vamos chamar um motorista para vir Em Elferro Heights Não, não vou chamar ninguém para vir Bom, vou chamar aqui Ah, agora vai vir um caminhãozinho certinho buscar Cadê a viatura está? A viatura que veio buscar está aqui Parar o trânsito de novo Vamos lá, vamos lá Que nós vamos largar para os caras aí Já acionamos o guiche, já acionamos tudo Ô filho de Deus, você não foi fazer isso Você estava destilado Vamos lá, vamos lá O incidente aí, deixa eu tirar a marcação Beleza Vamos deslocar lá nesse Nesse local CTRL P galera Vocês abrem esse meduzinho aqui Aí vocês conseguem Trocar a forma das luzes piscar Vamos lá 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 Estão indo com o certo galera, vamos tentar chegar o mais rápido possível Mas será que... Isso... Raciocinamos rápido ali Eita Vai, vai, vai Vai, vai Vamos VR Opa Quase em quase Aqui ó O que é que tem com cuidado Deixa eu ver se mais é alguém aqui Alguém aqui Não to com muita... Muito preocupado que o cara ali ta embriagado Eu vou focar primeiro em olhar tudo ao redor né Olha aqui ó Nossa, é um ladrão que ta... Embriagado Vamos ver O que é o que? E Que Respec Vai непrisse Vem aqui galera o que vem aqui Vem aqui galera o que dá emс umas O que eu consigo fazer? Perde-se e eu vou te levar! O que diabos? Ok, eu estou terminando com isso! Para quem não sabe fazer isso galera, é SHIFT T Não, não abordei meus parceiros não Vou colocar ele aqui Soltar ele, coloco de joelho O certo é você colocar ele em pé Solta e aí você manda ele ficar de joelho Ele fica para o lado que você quer certinho Beleza, aqui está todo mundo Chamar uma viatura A viatura já está acionada, está vindo E bom galera, por aqui a gente vai finalizando o vídeo com a rota, beleza? Espero que vocês tenham curtido Se curtiu não esquece de deixar o like Preciso da minha base móvel de volta Não esquece de deixar o like Está se inscrevendo no canal e é nóis galera Valeu, falou, abraços, até o próximo vídeo E fui! Tchau 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 Tchau